Alô rapaziadinha, mais um podcast do Brabo, eu mesmo, Diego Gomes, agora o bagulho fica doido Podcast 006, participação, meu mano Ferrugem, meu mano Nego do Borel e meu mano MC Bin Laden Valeu rapaziada, vamo começar, botar o bagulho doido, botar o bagulho doido, hein É isso mesmo, de Niterói, São Gonçalo pro mundo Terror da novinha, é o cara do momento Atura, atura E aí Iago Tenta pra tu ver, se tentar fica fodido Deixa comigo, eu vou adiante, aumento o alto-falante É o MC Flavinho junto com o Iago Gomes Dá ponte pra cá, dá ponte pra lá Nada intimida, nada intimida O bagulho é doido, escuta o meu papo De Niterói pro mundo, eu tô falando do Iago Sempre representando, não esquece só a raiz Por onde ele passa, leva o nome do Martins E aí Iago, vou até ceder um pra escutar essa Isso a Globo não mostra, porra Vamos começar então, participação agora do meu parceiro Ferrugem Alô meu mano Iago Gomes, aqui quem tá falando é o Ferrugem Eu tô aqui pra te parabenizar pelo teu sucesso, mano E a gente tá fechadão lado a lado Funk, pagode, não só Vem aí MC das Mulher também Tamo junto, moleque Quando eu te ganhei foi no talento Ralando no osso, não tinha condição Mas o mundo dá volta Iago Gomes é patrão E você fechou com ele Sem ciúmes, sem neurose Sem botar pressão Valeu Senhoras e senhores A partir desse exato momento Eu tenho o prazer e a satisfação De informar a todos os presentes Que vai começar a putaria Iago Gomes Não tem jeito Manda pra ela menor As gostosinhas de Nikit Tudo quer saber do Iago As gostosa lá da barra Tudo quer saber do Iago Gostosa de São Gonçalo Só quer saber do Iago Ai caralho Ai caralho O terror das patricinhas de Itacoa É o Iago Ai caralho Ai caralho O terror das patricinhas de Nikit É o Iago As gostosa de São Gonçalo Tudo quer saber do Iago As gostosinhas lá do Rio Tudo quer saber do Iago Ai caralho Ai caralho O terror das patricinhas de Itacoa É o Iago Ai caralho Ai caralho O terror das patricinhas de Nikit é o I Caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ela vê o Iago Ela vê o Iago Gomes Ela logo se envolve Hoje o moleque tá forte Tá cheio de malotes Vários carros fortes Quais a sua idade? Dezenove Quais a sua idade? Dezenove E maior Já aguenta Bota o bucetão no revolve E nada intimida Que em 40 Continua Continua Se eu tô na Pintura Bota o bucetão no revolve Bota o gurugutão A nave é de São Gonçalo Ela logo se envolve De Itaboraí Ela logo se envolve Bota o bucetão Detão 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 Meu revolve Bota o gurugutão Bota o bucetão Meu revolve Bota o gurugutão Bota o bucetão Meu revolve Hoje eu tô pelas partes Mal tempão que eu não brato na pista Faz o contato com o mano do book Manda o mano separar novinha Porque eu vou atravessar a ponte Parar em São Gonçalo Tá já o canal do Quisco Aresma É só pedrada É a visão do salgueiro É a visão da coruja Tá mec Hoje eu tô pelas partes De lá Mal tempão que eu não brato na pista Faz o contato com o mano do book Manda o mano separar novinha Porque eu vou atravessar a ponte Parar em São Gonçalo Pra tirar o estresse E aí a golgote Como é que tá o Martins? Tá mec E o Anaya Tá mec É a visão do salgueiro É a visão do salgueiro Tá mec Que nada intimida o quem quarenta O tio-tio-tio soltando as vinhas graves A vista do Yago chegando a vista A vista E aí E aí E aí E aí Vou falar pra tu mulher Ô mulher Ô mulher Ô mulher Vou falar pra tu mulher Olha vou te dizer Se é pra fuder gostoso eu vou falar o que é pra fazer Ô mulher Ô mulher E aí E aí Então tu vem Fica à vontade Que o Danny vai falar Ô pode vir por cima E começa a trabalhar Primeiro tu me mama E depois você me dá Primeiro tu me mama E depois você me dá Essa mina é muito brava Essa mina é muito O tio-tio-tio soltando as vinhas graves O short já veio E aí E aí Calvinha desse jeito o Danny vai se apaixonar Vamos lá pra minha trita Pra lá nós dois namorados Primeiro tu me mama E depois você me dá Primeiro tu me mama E depois você me dá Primeiro tu me mama E depois você me dá Eu tô rimando Eu tô lançando O Iago vai botar pra ré Na treta tu desce Sobe Na treta tu sobe Desce Na pica tu desce Sobe Na treta tu sobe Desce E aí E aí Vem cá na vinha que o Iago vai te comer E aí E aí Vem cá na vinha que o Danny vai te comer Piranha vem cá Puta que pariu Que xereca de serão Puta que pariu Que xereca de serão Iago Gomes tá tocando e hoje quer comer carol Puta que pariu Que xereca de serão Puta que pariu Que xereca de serão Iago Gomes tá tocando e hoje quer comer carol Então é isso rapaziadinha Caralho O podcast tá vindo amassando Vindo amassando Então ó Mais uma participação aí Do moleque aí que veio detonando tudo Botando pra fuder 2016 E aí DJ Iago Gomes Quem tá falando aqui é o Bilal Eu tô fechadão com o podcast 6 E tá como? Gira a postagem Gira a comentário Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Aí Iago Gomes Pique Alemanha mano Só 7 Iago Gomes que falou Que tá pique Alemanha 7 e 1 nas piranha 7 e 1 nas piranha Deixa ela mal de bala Deixa ela mal de bala Ai tantas mina pra falar Vocês querem falar da bad Tantas mina pra falar Vocês querem falar da bad Bete Não falar da bad Não fala da bad Bete fortalece Bete fortalece Bete fortalece Na xereque no boquete Não fala da bad Bete fortalece Bete fortalece Na xereque no boquete Quem não fode sopa Tantas mina pra falar Vocês querem falar da Bete Tá uma sentada daquela nervosa E faz um tempo que tu foi Hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta Essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Tá já o canal do Quim Quaresma, porra É só pedrada Uma sentada Daquela nervosa E faz um tempo que tu foi Hoje tu tá Eu sei que tu gosta Essa é a hora Eu sei que tu gosta Essa é a hora Vamos lá E a Bumbob está colocando A topa do machina A topa do machina A novinha se solta Vamos lá E a Bumbob está colocando A topa do machina Baixa, 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 colha a chota Vai balança a chota Sacolha 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 Depo 10, 10, 10 Depo 10, 10, 10 Depo 10, 10 Só lança o que as piranha quer ouvir né Eia Eia que conta Te fala Não play aí Eu fico triste quando eu vejo elas brigando E nada intimido que em 40 Continua soltando as pedrada Não me culpando Me chamando de safado Porque eu comi as duas E prometi namorar Nós pega, nós pega Nós pega, nós empurra Deixa essas porra maluca E se um dia babar Deixa a porra da estancar Nós pega, nós empurra Deixa essas porra maluca Isso é o dia da... É isso, é isso, podcast 006 Então mais uma participação aí, MC Nego do Borel Alô rapaziada, aqui é o Nego do Borel E eu tô fechadão com o DJ Iago Gomes Alô DJ Iago Gomes Oh, Iago Gomes que chegou Pra acabar com teu calor Então pode incendiar Chega pra cá, chega pra cá Vou te pegar, vai Hoje cedo, quando eu acordei E não te vi Eu pensei em tanta coisa Tive medo Como eu chorei Eu sofri Em segredo Tudo isso Hoje cedo Nós pega, nós pega, nós pega Nós pega, nós pega, nós pega Nós pega, não se apega É proibido se apegar Nós pega, não se apega É proibido se apegar Tu fode com todo mundo Na minha vez, quer namorar? Vixe, filha Sai pra lá Oito não entendeu bem Uma vez piranha Sempre piranha Nasceu piranha e vai morrer piranha Nasceu piranha e vai morrer piranha Nasceu piranha e vai morrer piranha Quem olha pra ela Vê que é novinha Até se engana Cê não quer Ela é santinha Vai ver essa mina na pista Fazendo várias loucuras A maior cachorra Não vale o pau que chupa Muito cuidado Abraça o papo Se tudo é mole Ela te leva enganado Me faz amiga bobinha Ela se faz amiguinha Na intenção de tomar seu namorado E faz amiga bobinha Ela se faz amiguinha Na intenção de tomar seu namorado Cuidado com ela Um dia A senhora vai me ver fazendo sucesso na televisão Tá ligado? E aí sabe o que eu vou falar pra senhora? Xeroquinha Xeroquinha Tua hora vai chegar Vem pra cá, vem pra cá É isso que eu vou falar pra senhora Xeroquinha Tua hora vai chegar Tua hora vai chegar Tua hora vai chegar Sai nada intimido que em quarenta Continua só na pedrada Sabe o que o bonde é todo maluco, af�ambi na pandemia Isso a Globo não mostra Sabe o que o bonde é todo maluco Brasil Quatro horas da manhã Nas관� массovando ca Quatro horas da manhã, nas fanta cano tudo Isso a Globo não mostra, sabe que o bonde é todo maluco Isso a Globo não mostra, sabe que o bonde é todo maluco Xeroquinha, xeroquinha, tua hora vai chegar Só pra dar um clima, só pra dar um clima, é só pedrada Foi quem falou que ela não dá, quem falou que ela não chupa Deixa ela começar a embrasar pra ver se eu não como essa mina maluca Porque ela chegou careta, deu papo na amiga que o bagulho é sério Tudo começa na vodka, depois termina no sexo Tudo começa na vodka, depois termina no sexo Foi quem falou que ela não dá, quem falou que ela não chupa Deixa ela começar a embrasar pra ver se eu não como essa mina maluca As meninas são rossalos, são foda, tá muito louca de droga Vai de vaca, vai de vaca, vai de vaca só gostosa Vai de vaca só gostosa Só pra dar um clima, só pra dar um clima Vai Iago Se fizer direitinho, hoje tu tá aprovada Se senta pros moleguim, tu vai ganhar uma nota alta Então pega o caderninho que nos pava dar Então pega o caderninho que nos pava dar Se a questão é putaria ou nesse jeito é o cara Se a questão for sacanagem, o Iago Gomes que é o cara E aí Iago, vou até acender um pra escutar essa Isso a Globo não mostra, porra Se estou e hoje tem baile no morro Tô embrazando desde cedo só whisky e gelo de coco Ela tá arada, tudo por uma cachorrada Ela tá arada, tudo por uma cachorrada Esse é o DJ Iago Gomes, o chefe das safadas Fala com o trem, fala Fala com o trem, fala Mas se quiser se envolver firme é só tu me dar uma ligada Fala com o trem, fala Fala com o trem, fala Eu mal olhei o celular dela pra mais de 10 chamadas Fala com o trem, fala Fala com o trem, fala Esse é o DJ Iago Gomes, o chefe das safadas Fala com o trem, fala E nada intimido, quem inquare Fala com o diretor não soltou na repeletrada Fala com o trem, fala Fala com o trem, fala Esse é o DJ Iago Gomes, o chefe das safadas Esse é o DJ Iago Gomes, o chefe das safadas E aí Iago, vou até acender um pra escutar essa Isso a Globo não mostra, porra Quando chega no baile novinha 60 A buceta dela picha O grupinho de amiga começa a brigar Pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber se essas putas é unida Eu só quero tacar pica Pega a visão que o Iago vai falar pra tu Pega a visão que o Iago vai falar pra tu Pega a visão que o Iago vai falar pra tu Eu não quero saber se essas putas é unida Eu só quero tacar pica Vem vem mulher Olha por aí, todo lugar que ele chega, ela não dá condição Pega a visão, pega a visão É o Iago Gomes, Pink Wellen safado Esse é meu defeito, tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito, mas aquele o porcento é vagabundo Mas aquele o porcento é vagabundo, safado e elas gostam Pega a visão, pica a visão, Pink Wellen safadão Pega a visão, pica a visão, Pink Wellen safadão Caralho, pega a visão, Pink Wellen safadão É o Iago Gomes, Pink Wellen safadão É o Iago Gomes, Pink Wellen safadão Falanço que a espiranha quer ouvir, né? Iago Gomes, dá um play aí, dá um bicho amando de Neymar do Sex Tá ruim de aturar, se eu for pra pista hoje é certo Tem várias querendo dar, ela não sabe o perigo que o pai pode causar Se eu brotar em Niterói, vou deixar um filho lá Se eu brotar em São Gonçalo, vou deixar um filho lá Se eu brotar em Itaboraí, vou deixar um filho lá Galo dá um tchupucado, várias vai engravidar Se eu brotar em Niterói, vou deixar um filho lá Se eu brotar em São Gonçalo, vou deixar um filho lá Se eu brotar em Itaboraí, vou deixar um filho lá Tá ligado naquela mina que tu não comeu porque tem 15 anos? Ela é muito doida, ela é muito doida Tá ligado naquela mina que tu não comeu porque tem 15 anos? Sabe de nada inocente, tem que ver ela sarrando Sabe de nada inocente, tem que ver ela rebolando Sabe de nada inocente, tem que ver ela sentando Foi aí que eu me escaldei, quando ouvi o bonde gritando Tem vagabundo empurrando O nome das galera, não podemos esquecer Tem DJ que tá empurrando Tem vagabundo empurrando MC Talk que tá empurrando Ela joga a bunda pra trás e faz gesto que tá mamando Tem vagabundo empurrando Tem vagabundo empurrando Tem vagabundo empurrando Ela olha pro MC Talk e fica instigando Tem vagabundo E nada intimido que inquarece Continua soltando a pedrada Teu bota, ela pede soca Seu katuka, ela gemigosa Mais que filha da puta Viciada em piroca Seu bota, ela pede soca Seu katuka, ela gemigosa Mais que filha da puta Viciada em piroca Cato, cato, cato Cato, cato, cato Calento desperdiçado aqui no morrão virou opção Opção, opção de portar um fuzil e poder destravar Opção de ter várias novinhas pra se envolver com o moleque da cara Cordão de ouro, dedeira, colete, a prova de bala Cargo geral do morro, coelha, reggae, bala Cordão de ouro, dedeira, colete, a prova de bala Hoje o moleque é vida louca e se destaca De bom jogador virou atirador E aquela ousadia hoje em dia tá no crime sim De bom jogador virou atirador E aquela alegria hoje em dia serve pra ferir O que mais me deixa revoltado É que, pô, o que que ele não vem na madrugada, troca-tiro? Só tem praficante na rua O que que ele não vem de madrugada? Ontem eu vi o menor pesadão de AK Lembrei que esse mesmo enorme via cantar e adorava rimar Rimar Lembro que o seu futebol era pique nem mar Alegria e ousadia Mas lá na gávea ninguém quis pegar E o moleque então cresceu com o não Seu talento desperdiçado aqui no morrão virou opção 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 de portar um fuzil e poder destravar Opção de ter várias novinhas pra se envolver com o moleque da cá Cordão de ouro, dedeira, colete, a prova de bala Cargo geral do morro, coelho, arregué, bala Cordão de ouro, dedeira, colete, a prova de bala Hoje o moleque é vida louca e se destaca De bom jogador, virou atirador E aquela ousadia hoje em dia tá no crime sim De bom jogador, virou atirador E aquela alegria hoje em dia serve pra ferir Ontem eu vi o menor pesadão Ontem eu vi o menor Ontem eu vi o menor Tá já o canal do que quaresma, porra Ontem eu vi o menor Ontem eu vi o menor Ontem eu vi o menor Pesadão de AK